Bom dia, seu Serginho Menegheli, prefeito de Colatina. Em pleno domingo, seu Serginho, se não acharia melhor estar na praia em vez de estar nessa ação comunitária conosco, não? Rapaz, com a X-Lene, a Lene, essa comunidade da Igreja Adventista, esse mutirão, isso aqui é conviver e ao mesmo tempo estamos economizando para o município e a Lene hoje vai ter condições de ter o melhor trabalho aqui com as crianças, que é um centro unificado esportivo, onde uma comunidade muito grande. Então isso é prazeroso e é uma hora de folga, onde a gente está dando a nossa contribuição e com prazer de conviver com novas pessoas e mostrar realmente que ninguém é mais do que ninguém, que cada um tem a sua participação. Eu sou o funcionário número um da prefeitura, com ser do prefeito, mas aqui eu sou o Serginho. Aliás, eu não sou o prefeito, eu estou o prefeito. Mas deixa eu trabalhar. É isso aí.